Olá! Como é que está a revisão do plano de carreira do seu município? Ela não acontece há 5, 10, 20 anos? Então vamos conversar sobre o assunto. Eu sou o Leomir Araújo, especialista em financiamento da educação básica e quero conversar um pouco sobre um dos assuntos mais polêmicos em nossas redes de ensino do país. A revisão do plano de carreira é um momento necessário, fundamental, de discussão, de trabalho em equipe, de colaboração mútua entre a comunidade escolar, os professores, pais de alunos e os gestores que têm a missão de honrar o financiamento desse momento importante que repercute pela valorização de todos os profissionais da educação. Quando um plano de carreira precisa ser revisado, ele acontece porque pelo menos 3 fatores ocorrem. O primeiro e mais óbvio é a desvalorização do salário, da remuneração desses profissionais em relação a outras carregas que têm a mesma exigência, que têm o mesmo compromisso com a sociedade, que têm a mesma responsabilidade, jornada de trabalho e complexidade de suas ações. O segundo ponto que é muito caro é o tempo da última revisão. Quando a gente vai conversar com os gestores de todo o país, a gente precisa dar conta que são poucos aqueles que têm 1, 2 ou 3 anos de plano de carreira em efetivo exercício. A maioria tem mais de 10 anos que não tem uma revisão, uma atualização em relação à inflação e com referenciais que não condizem mais com o novo patamar que a educação brasileira já se propõem a promover a seus alunos, a toda a sociedade. O que acontece, de fato, é um terceiro ponto muito grave. A sobra de recursos na rede de ensino é a pelo menos 1 terço dos municípios. Quando os profissionais da educação se dão conta que sobra recurso em sua rede de ensino e que ele não tem um reajuste em sua remuneração, há uma maior tensão, uma maior preocupação, um senso de indignação. E tem técnicos para se avaliar e revisar plano de carreira de modo a haver nova conciliação entre profissionais que merecem ser valorizados, não há dúvida sobre isso, e gestores que precisam prever uma sustentabilidade financeira sobre seus recursos, uma viabilidade de garantir que o plano de carreira revisado vai ser garantido, vai ter aporte financeiro necessário por 5, 10, 20 anos mesmo após a sua gestão. Então o primeiro ponto que a gente tem que cuidar é há quanto tempo não é revisado um plano de carreira? Qual o recurso que eu tenho disponível? É comum gestores do Brasil, ao participarem de eventos, simpósios, congressos, dizerem o seguinte, ah, Leomir, mas o dinheiro do Fundeb já acabou. E um mito que tem que ser quebrado é que o recurso do Fundeb é o único recurso disponível para revisar o plano de carreira. O segundo ponto que normalmente se comenta é o seguinte, ah, Leomir, eu não posso revisar o plano de carreira porque vai que ano que vem eu não recebo o recurso do Fundeb. Isso também é importante dizer, quando se vai a um projeto de lei orçamentária anual e que vai incidir sobre ele uma proposta de reajuste salarial de determinada categoria, vamos incluir aí a dos profissionais da educação, tem que se fazer uma análise da série histórica. Como foram os últimos 5, 10 anos? O município recebeu pelo menos 10 milhões de reais? Então dá para estimar que, olha, em 2024, 25, 26, pelo menos 10 milhões de reais vão cair. Não vamos fazer conta com 15, com 20, porque isso, segundo a nossa série histórica, vamos considerar um exemplo. Só ocorreu uma vez, foi atípico. Agora, o outro ponto que vale a pena e que merece ser observado na revisão de plano de carreira é como se vai qualificar, como se vai distinguir, como se vai valorizar aqueles profissionais que têm uma formação acadêmica superior, quem tem especialização, quem tem mestrado e quem tem doutorado. É muito comum a reclamação de que profissionais com mestrado e doutorado não são valorizados ou que o enxugamento de um plano de carreira deixa muito próximo aqueles que estão entrando na carreira e aqueles que estão já perto da aposentadoria. Então a diferença de valorização entre níveis também é importante. Normalmente vai de 1 a 4% em relação aos planos de carreira nos municípios brasileiros. E é um ponto que precisa ser considerado e a gente ainda não falou sobre isso. Quando a gente vai revisar o plano de carreira, a gente pensa numa revisão que considera também o aporte de recursos próprios. Isso vai ser considerado como ação de manutenção e desenvolvimento de ensino? Sim. Então significa dizer que a prefeitura ela conta com o recurso do Fundeb e também com os recursos próprios para garantir a valorização dos profissionais da educação básica. Quando esses pontos são juntados, qual é o risco de haver um só engano? Realizar todo o processo de revisão de plano de carreira sem dialogar, sem conversar com as categorias, sem chamar os sindicatos à participação, sem convidar a comunidade escolar para acompanhar, convidar quando existe o Conselho Municipal de Educação. E o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o CACS Fundeb, como muitos conhecem? Ele é obrigado a participar? Ele é obrigado a acompanhar? Ele é obrigado a exigir? Ele é obrigado a cobrar para essa revisão de plano de carreira? Não. A emenda constitucional número 108 de 2020, ela desvinculou o Fundeb do Piso Nacional do Magistério. Então isso se aplica também à revisão dos planos de carreira. Não há essa obrigação. Está lá no artigo 33, na lei 14.113 de 2020, as obrigações do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e lá não consta sobre acompanhamento, fiscalização ou cobrança e revisão sobre revisão de planos de carreira. Isso precisa ficar claro, porque é muito comum. Infelizmente, eu trago mais uma notícia de quem convive todo dia, conversa todo dia com conselheiros do Brasil inteiro, a exigência, a cobrança, a pressão para que conselheiros sociais façam esse trabalho juntamente aos sindicatos e não é o caso. Mas com essas diretrizes, eu espero que vocês, de alguma forma, possa revisar o plano de carreira, provocar seus gestores a revisão do plano de carreira, estruturar uma comissão que se reúna para debater, para discutir onde está mais sensível esse plano de carreira desatualizado e promover, assim, a valorização que tanto queremos. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto